Vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Michelle tira satisfação com Carol e diz que não gostou. Quando ela falou que Michelle e Passa ficaram estranhos. Isso mesmo gente, num quarto Michelle conversou com Carol e as duas se resolveram. Michelle disse que não gostou, como Carol falou com ela dizendo que ela ficou estranha. Michelle explicou que ontem ela quis dar mais atenção para Annie e Pelanza e ficar ao lado do casal. Já que os dois estavam na DR e que o momento não estava sendo difícil. Michelle disse, a gente resolveu ficar de apoio para Annie e Pê. Foi só isso. Michelle tirou a limpo com Carol, porque Carol achou que Michelle estava falando de jogo sem ela e sem Moçuzinho. Por isso que Carol ficou chateada e disse que Michelle e Pelanza estavam estranhos. Também na conversa, gente, Michelle criticou Adriane e Albert. E chamou o casal de falsos e mentirosos. Michelle não gostou que Adriane e Albert falaram da relação entre eles no mal vivo. E aí gente, o que vocês acharam dessa conversa de Michelle com Carol? As duas já se resolveram, né? Com o desentendimento que elas tiveram. Carol disse que Michelle estava estranha. Michelle explicou e disse que não estava estranha com Carol. E sim, estava dando apoio para Annie e Pelanza que estavam na DR. E ela também falou que não gostou, que Adriane e Albert voltaram da DR e chamaram o casal de falsos e mentirosos. Vocês acharam o que é disso? Deixe no comentário a opinião de vocês. Ative o sininho também para não perder todas as notícias do Power Contour. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!